E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um vídeo review da linha Chainsaw Man SH Figuarts Bandai aqui no canal com a Power Vocês pediram tanto pra eu mostrar ela no canal, tá no canal, tá registrado Então esse é o Denji, é o primeiro lançamento pra linha Chainsaw Man, o próprio Chainsaw Man, elogiei bastante, é uma figura muito boa E a Power é o segundo lançamento, tá? Também tem o terceiro lançamento que é o Katana Man, né? Ou o Samurai Sword Que uma hora dessas deve aparecer o review no canal Eita, já tá aqui, chegou rápido Vai ter review dele também, tá? Preocupa não Mas vamos por partes, literalmente E aqui eu vou mostrar a Power Cara, eu gosto demais dela no anime Eu não li o mangá, sei de coisas que aconteceram no mangá por spoilers na internet que hoje são inevitáveis, né? Mas eu assisti a primeira temporada do Chainsaw Por recomendação de vocês, inclusive Adorei a primeira temporada Mas enfim, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos comparar as caixas Ó, a caixa do Chainsaw Man tá aqui As artes são bem semelhantes, né? O design da caixa tem que ser, inclusive são do mesmo tamanho Tá? Ó Ó Semelhante, né? E já adiantando a do Katana também Aqui na caixa como Samurai Sword Ó São todos semelhantes, tá? Isso é legal, né? Segue um padrão, fica legal pra guardar Muito elogiada por quem já tem Bem bonita, realmente, aparentemente Pelo blister, né? Tá bem completinho Então vamos abrir a Power E vamos dar uma olhadinha como é que foi o action figure dela, tá? Tira o blister Sempre tem que voar peça, né? Mano, muito completa Olha, não dá pra reclamar de falta de acessório nessa daqui, né? Se o dente faltou alguma coisa, nessa daqui, mano Tá caprichado Tem cheirinho? Não Bora olhar os acessórios A Power tem 12 mãos no total 10 extras E já um para ali, de mão fechada 12 Então tem mãozinha pra segurar a arma Mãozinha pra fazer posezinha, ó Com dedinho, tá vendo? Mão de apoio Mão de raiva Cara, bem variado Não dá pra reclamar também De falta de mãos pra pose Esse é o miauzinho É o gato da Power, né? No começo ela não queria ele e tal Não tinha apego Até queria comer Porque ela é um demônio, né? Mas depois ela se apega ao gato Tá? Então esse é o gatinho dela Ficou muito bonitinho, tá? Aí quando os gatos ficam deitados Ficam tudo amassadinho as patinhas Ficou bonitinho Tá aqui A Power vem com quatro armas E não, isso não é a marreta do Chapolin Apesar de parecer São quatro armas Não dá pra reclamar De falta de arma aqui também E são armas de sangue, né? Que esse é o poder dela Ele é um demônio infernal do sangue Então ela produz as armas dela Com o sangue dela Tá? Então ela produz essa marreta Com o próprio sangue Esses facões aqui E essa marreta menor São as armas que a Bandai colocou aqui Ela pode fazer mais, né? Mas acho que tá de bom tamanho aqui Ficou bem feito Tudo de plástico Ela vem com cinco expressões faciais Cinco carinhas Muito perfeitas Todas Sem reclamação aqui, cara Tá tudo muito igual a ela no anime Então ela tem uma carinha de confiança Ela é muito confiante no anime Ela acha que ela é melhor que todo mundo É muito doido Ela tem uma triste Ela tem uma sorrindo, gargalhando Com mais confiança Enfim, né? Com os dentinhos pra fora Ela tem uma gritando Também dá pra ver os dentinhos dela E uma aqui chocada Muito triste Tá? Até com esses traços Que eles colocam Quando o personagem tá em choque Tá chorando Tá vendo? Cara Todas as carinhas Muito perfeitas Eu vou deixar essa pro review Essa é ela, cara Ficou muito perfeito isso Então vamos lá Essa é a Power Sem carinha Vamos colocar a carinha nela aqui Já pra mostrar como é Ó Coloca direto aqui Desse jeito E trava a franjinha Com o chifrinho aqui E acabou Tá feito, cara Olha esse Action Fever da Power É ela, cara O rosto é perfeito, cara Olha isso Com o cabelinho caído, né? Fica mais perfeito ainda, mano É um dos melhores rostos Com cabelo feminino Que a Bandai fez Até hoje, na minha opinião Tá muito igual Muito perfeito, cara Que isso E aqui a roupa dela, né? Ela é meio desleixadona Então ela deixa O uniforme, né? Eles usam o uniforme Tanto ela quanto o Dendy Então esse uniforme Todo mal colocado Jogado de qualquer jeito Camisa pra fora da calça Tá vendo, ó E é tudo emborrachado, tá? Tudo de borracha Não é plástico Então isso aqui Vai facilitar a movimentação dela Mas nós vamos testar A calça aqui Que ela arregaçou A barra da calça Pra mostrar as canelas E o tênis dela, tá? O tênis já é de plástico Tem uma climatizaçãozinha de leve Não é sombreamento Mas é tipo um encardido Da roupa, ó Tem um amarelado Com um sombreamento também, tá? Mas na parte azul não tem Tem muito recorte aqui Isso Eu não sei se vai incomodar Um pouco as pessoas Na hora de articular ela, né? Isso aqui seria a gola, né? Isso aqui seria a parte de cima Se tivesse vestido e tal Mas vamos ver se isso aqui Atrapalha a articulação Tá vendo que ela tem duas cores Na articulação borboleta Uma azul e uma branca Porque aqui tá vestido direito Então essa articulação borboleta Ela funciona muito bem Tá? Não tem trava Eu quis vir direto Na articulação borboleta Por conta da coloração Mas na cabeça Até um ponto ali na base Debaixo da cabeça E na base do pescoço Então você consegue Pro lado, pro outro Pra frente, pra trás Pra cima e pra baixo O cabelo tem uma articulação Aqui atrás também de leve Tem que tomar cuidado, tá? Porque ela tem um cabelo longo Meio loiro Então, ó Ela tem essa articulação aqui Não tem interrupção nenhuma Aqui até agora, tá? O movimento dos braços Eu tô percebendo Que ele vai ser um pouquinho Mais complicado Quer ver? Eu vou mostrar Primeiro Você consegue deixar Na horizontal, perfeito Ok Mas na hora que chega Nessa manga caída aqui Ela também tem Uma articulação própria Então você meio que Tem que regular ela Pra poder ir mexendo O braço dela Mas dá pra fazer É só pegar o jeito O bíceps mexe Tá, ó Com uma manga A articulação própria Separada A articulação dupla No cotovelo E o punho Que mexe também Pro lado que você quiser Sem problema Isso vale pros dois braços, tá? O outro braço não tem o corte Da manga separada, né? Ela já é junto Ali no bíceps, ó Tá vendo? O tórax dela, né? Tem a gravatinha de borracha Assim como o dende Mas essa não sai Então ela mexe Só que você tem que Mexer junto com o resto Do uniforme dela Ó Tá vendo? Mas mexe de boa Essa parte é toda De borracha Toda solta E aí Essa parte da camisa também Aqui por baixo Que também tem uma parte Da camisa solta, ó Toda emborrachada Não vai atrapalhar Mexer o abdômen, tá? Ó Você consegue mover o abdômen De boa, cara Essa parte aqui Não tem restrição As pernas Você consegue fazer Uma abertura praticamente total A articulação permite Lá vai pra frente Ó A camisa não atrapalha Tá vendo? Ela acompanha E não faz a articulação Voltar pra trás Perninha abre pro lado A coxa gira ali No próprio eixo A articulação dupla No joelho Bem fininha Ó Mas bem discreta, tá? Parece um joelho Ainda tá bonitinha aqui E o tênis dela Que mexe pro lado Que você quiser, né? O pezinho dela Que mexe Pontinha do tênis Mexe também De boa, cara A articulação dela Não tem restrições Só esse braço direito dela Que você vai estranhar Um pouco na hora de mexer Tá? Que ela é diferente Só De resto é tudo comum Nos SH Figuarts Cara, fica muito show Os dois juntos, mano Olha isso Não dava pra ter só o Dendy Né? Vocês estavam certos Não dava pra ter só ele Deslocado aqui na coleção A Power precisava fazer companhia E aí tem o vilão também já Aqui com o Katana Min Vamos colocar uma arma na mão dela Pra gente poder encerrar Esse trecho aqui do review Vamos tirar a mãozinha Ó, sai fácil Tira outra mãozinha também Já vou colocar uma mãozinha Dessa daqui Já pra ela ficar assim E uma outra segurando o martelo Tá aqui, ó Pega essa mãozinha Eu ia falar Coloca um martelinho Sendo que é um baita De uma marreta Você equilibra nela Como eu tô de ponta cabeça Ele vai cair, né? Deixar reto Ela fica normal Cara, ela fica muito bonitinha Né? Segurando a arma, ó Isso é uma pose simples Que eu fiz rapidão aqui, tá? Mas é isso Eu vou pausar Eu vou deixar ele de pé Vou bolar outra pose Talvez aqui E vamos pro veredito Aguenta aí Essa é a parte final Do review da Power SH Figuarts Bandai Direto do anime Chainsaw Man Do lado dela Ali então O próprio Chainsaw Man O Dendy Transformado nele Ela segurando uma marreta Com as duas mãos Achei que ficou legal Essa pose dos dois Em ataque, assim Né? Ficou bacana E aí na frente Os acessórios, né? Os que eu não usei O gatinho, lá As armas de sangue Que ficaram ali As carinhas As mãozinhas E as caixas de fundo, né? A caixa do Dendy A caixa da Power E a caixa do Samurai Sword Do Katanamen Tá lacradinho ainda Tem mais um anúncio Pra essa linha Se não me engano Que é o próprio Dendy Destransformado, né? Que é uma sacanagem Mas enfim Daria pra ter incluído A cabeça ali dele E um bracinho normal, né? Mas eles quiseram vender Separado dois E é assim que funciona Olha A Power Tá realmente Muito linda Assim como os comentários De quem já tem ela Eu vi bastante gente Falando que ela Tava realmente Muito bonita Um dos melhores Rostos femininos Já produzidos Pela Bandai E semelhantes A obra Né? Você somando ali O cabelo As mechas caídas O rostinho E tal Tá realmente igual Tá muito perfeito Eu concordo A Bandai acertou demais Aqui nessa Power Na questão do cabelo E do rosto O corpo também Tá igual As articulações Estão realmente Muito boas O que você vai estranhar É a articulação Do braço direito Ali As manguinhas Só Mas eu não vou tirar Ponto disso Nem nada Achei os recortes legais Dá um efeito De movimento Tá vendo? O cabelo jogado Pra trás Ó O próprio uniforme Ali a parte de cima Azul voando Pra trás também Dá um efeito De movimento Então achei que Foi uma solução legal Quem não curte Muito recorte Vai estranhar Os recortes Em excesso Aqui sim Tá? Não vou negar isso não Mas não me incomoda Então pra mim É nota 10 Cara Eu não vi problemas Nela Eu achei que Tá muito perfeita Na minha opinião E bem completa Diferente do Dendy Né? O Chainsaw Man Que eu reclamei Da falta do próprio Dendy Destransformado Que eles vão ver Dessa parada Mas enfim Aqui nela Não falta nada Né? Tá completinha Recomendo muito Pra vocês Em breve Chegando aqui No Brasil Tamaxi Brasil E Iron Studios Tá? Então fica ligado Aí que ela deve Chegar em breve E é só mandar ver É isso Um grande abraço Espero que vocês tenham Gostado do review Se você não era inscrito No canal e chegou agora Se inscreve Abraço Fui